Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque amanhã vai chegar a sétima temporada e hoje acabou vazando tudo, praticamente, da nova temporada, cara. Geralmente isso acontece perto do lançamento, quando vai ter atualização, porém dessa vez os vazamentos aconteceram muito antecipados e a gente basicamente já sabe 4 skins do passe de batalha, a gente já sabe um novo modo que vai entrar no jogo, porque a Epic Games acabou divulgando já, a gente também já sabe sobre um novo veículo e possivelmente até a skin de número 100 do passe de batalha. Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e vou dar a minha opinião, o que eu achei de tudo isso, tá? Vamos começar então falando sobre os teasers que a Epic Games postou nos últimos dias. Durante os últimos 3 dias ela postou 3 teasers. O primeiro teaser que a Epic postou, ela escreveu o seguinte, Um gelo indesejado se espalha. 3 dias para a temporada 7. Então a gente vê esse personagem aí que a gente já especulava que viria a ser uma skin, viraria uma skin do passe de batalha como foi nas outras temporadas, que sempre quando apareceu nesses teasers a personagem ou o personagem era uma skin de fato do passe de batalha. Aí a gente teve o segundo teaser que falava, Uma manhã gélida se aproxima, falta 2 dias para a temporada 7, e tem esse cara, esse personagem, esquiando. E é interessante nessa imagem que a gente vê um personagem usando uma zipline, que é aquelas coisas bem famosas que você se pendura assim numa corda e vai descendo a montanha a um lugar alto. E hoje a gente teve o último teaser, que é esse personagem aqui, que particularmente eu acho que é a skin de número 100 e vocês já vão entender o porquê, tá? Vamos de fato agora aos vazamentos. Essa aqui é a primeira imagem que vazou, ela foi encontrada nos celulares, dessa vez foi nos celulares, não foi nos consoles que acabou tendo esses vazamentos, e a gente vê 5 skins. É aquela tela inicial do Fortnite, onde vai aparecer as skins do passe de batalha. 3 delas a gente consegue ver muito bem, na verdade 4 muito bem, e uma que a gente não consegue identificar tanto assim. Essa primeira skin central é a do primeiro teaser, que é o cara que tem aparecendo ali uns chifres e tal, e os dois olhos, que era o primeiro teaser. Essa do lado esquerdo dele é aquela que tá esquiando do segundo teaser. E a terceira skin, que tá aqui na direita, a gente não sabe ainda, não tem nenhuma relação com os teasers, porque o teaser de hoje, o personagem tem garras nos pés e tal, então eu acredito que não seja esse aqui. Eu acredito que essa skin, que foi do teaser de hoje, seja a skin de número 100 do passe de batalha relacionada a algum monstro da neve, porque a gente teve aí nas últimas temporadas até o lobisomem, então pode ser que eles continuaram nessa pegada aí de monstros, tá? E a parte muito interessante disso tudo aqui, desse vazamento dessa imagem, é que lá no canto direito a gente percebe que tem um olhinho, e também tem um pijama com batata frita e hambúrgueres, que é a skin da menininha de pijama, cara, que é uma das skins mais legais e que a galera tá esperando há muito tempo, que já tá nos arquivos do jogo há muito tempo, e a galera achava que viria numa loja, mas na verdade vai chegar no passe de batalha, e isso é muito legal, foi uma surpresa e eu curti muito isso. E lá do lado esquerdo a gente percebe um personagem que eu não sei se aquilo é o cabelo dele, ou é alguma faixa de cabelo, então a gente não tem ideia ainda, mas pode ser a skin do nível 100, ou pode ser uma skin aleatória também. A gente não tem como saber. Além disso também vazou um novo veículo, que será um avião, cara, você vai poder usar um avião, até tô colocando aí na imagem pra vocês, isso aqui é do Salve o Mundo, tá? Mas isso deve estar no Battle Royale também, porque no teaser, no terceiro teaser que foi lançado hoje, a gente vê esse avião lá no fundo, bem pequenininho. Além disso, a Epic Games também revelou um novo modo de jogo, que teremos um servidor parecido com um parquinho, só que muito mais customizável, você vai poder criar o seu próprio mundo, a sua própria ilha. Eles vão te disponibilizar todos os tipos de recurso, você vai poder usar todas as construções existentes dentro do jogo, você vai poder pegar todas as armas, você vai poder mexer na gravidade do jogo, você vai poder fazer exatamente o que você quiser nesse modo. Vai ser muito divertido. E se você quiser participar desse modo, é só comprar o passe de batalha quando lançar amanhã, porque daí você vai poder jogar ele em antecipado. Vai ser um acesso antecipado por uma semana pra testar esse modo, tá? O que eu achei de tudo isso? Eu curti demais o que eu tô vendo até agora. Eu sempre comento aqui com vocês que a Epic Games é muito boa em trazer novidades. E várias empresas deveriam se espelhar na Epic Games pra continuar trazendo conteúdo pros seus jogos assim, de uma maneira muito legal e inovadora. A gente vai ter esse modo construção, que é basicamente um Minecraft do Fortnite, onde você vai poder fazer o seu próprio mundo, seus próprios jogos com seus amigos, então vai ser muito divertido. A gente vai ter novos veículos, a gente vai ter também o Frost Knight no Salve o Mundo, pra galera que joga, eu particularmente sou super fã daquele modo, que é o modo história de fato do Fortnite. Então a gente vai ter o Frost Knight com um modo totalmente novo. A gente vai ter várias skins chegando aí no passe, que são bem legais. Então até agora, tudo isso que vazou, eu curti muito. Eu acredito que pode ter mais alguma surpresa, mas basicamente os vazamentos já estão aí meio que completos 100%. Falta uma skin ali ou outra, mas em geral, eu acho que a Epic Games já mostrou tudo que ela tá trazendo aí no começo dessa nova temporada. Comenta aqui o que você achou, eu curti muito. Se inscreve aqui no canal pra receber nossos vídeos de Fortnite e também de outros jogos. E até mais. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!